Cerca de dois golpes contra idosos são registrados por hora aqui no estado do Piauí. Esse número acende o alerta para os cuidados necessários para evitar esse tipo de ocorrência. Entre as 799 denúncias de fraude de janeiro a fevereiro de 2024, 790 delas são de contratação de serviços não solicitados. O PROCON recomenda a atenção redobrada e a gente vai conferir esse assunto agora. Entre janeiro e fevereiro desse ano, o PROCON recebeu quase 800 denúncias de suspeita de fraude financeira contra idosos. Uma média de mais de dois golpes por hora. No Piauí, a maior parte das denúncias são de contratações de serviços não solicitados. Os criminosos escolhem as vítimas mais vulneráveis para aplicar os golpes. Geralmente o golpista aborda o idoso por ligação telefônica ou por WhatsApp, envolvendo ele em alguma história, relatando que ele tem algum benefício a receber retroativo do INSS ou até que já foi feito um empréstimo falso na conta dele. E aí esse golpista repassa o protocolo, o procedimento que esse idoso deve fazer para cancelar esse falso empréstimo ou para receber esse retroativo. E nesse passo a passo, na verdade, está uma efetiva contratação de um empréstimo. Eles acabam mandando uma selfie, fazendo a biometria facial ou digitando senha e realizando esses empréstimos sem que tenham a ciência de que realmente estão realizando esses empréstimos. No último dia 22, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou uma lei que exige a assinatura física do idoso para a contratação de empréstimos bancários. Houve a aprovação de uma lei em janeiro desse ano que permite a contratação de empréstimos tanto da forma escrita, com assinatura física, como também com procedimentos de segurança. Só que nós entendemos que esses procedimentos de segurança, que seria a biometria facial, a digitação de senha ou geolocalização, é que dão margem à ocorrência desses golpes. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar a ação dos criminosos. A orientação é desconfiar de ligações ou mensagens que ofereçam esse tipo de crédito. Sempre que o consumidor for tratar algo a respeito de banco, ele não acreditar na ligação recebida. Geralmente os bancos não entram em contato com os consumidores por ligação. Se ele receber qualquer coisa e ficar com medo de uma compra de um valor muito alto, ele desliga a ligação. Entra no seu próprio aplicativo para conferir se houve mesmo isso, ou então entra em contato com o número oficial do banco, que consta no cartão, geralmente no verso do cartão tem o número da central de atendimento, para que ele possa realmente se informar do que aconteceu. E não clicar de forma nenhuma em um link ou seguir um passo a passo repassado por um terceiro estranho que pode estar tentando aplicar um golpe.